Em pleno final de semana, o seu Donizete foi obrigado a ir até a loja de pneus que ele é dono, mas para contabilizar os prejuízos de um furto. Eu fiquei sabendo que a vizinha ligou, me avisando, avisou para o meu funcionário e ele ligou para mim. Eu vim, de boa esperança, rapidinho. Cheguei aqui, já tinha acontecido, fazer o que, né? E o prejuízo foi grande, cerca de 20 mil reais. Mas, criminosos levaram o que conseguiram. Foram mais ou menos 40 pneus, uns 75, 70, 13, Barum e Dunlop. E mais duas máquinas de parafusar e equipamento de alinhamento, aparelho de alinhamento. O furto aconteceu durante a madrugada. Os bandidos entraram pelos fundos do comércio, próximo ao aeroporto da cidade. Um dos criminosos, então, abriu do lado de fora um buraco aqui na parede para ter acesso ao interior aqui da loja de pneus. Assim que ele conseguiu entrar no comércio, o bandido, então, arrebentou os cadeados que estavam neste portão. E foi por aqui que toda a mercadoria foi retirada aqui da loja. A ousadia dos criminosos assustou até o comerciante. Eu assustei demais com isso aí, porque nunca havia acontecido isso. E a gente fica sem saber o que fazer, né? Espero que a justiça seja feita. É uma ousadia muito grande. É uma ousadia que não tem tamanho. Agora, naturalmente, eu vou ter que colocar mais equipamento de segurança, sem dúvida, né? E a história deste furto não acabou por aí. No depósito, os bandidos viram este cofre. Como ele é muito pesado, foi arrastado escada abaixo e depois jogado nos fundos da loja neste barranco. O cofre, eles tentaram levar ele, mas não conseguiram. E tinha 4 mil e pouquinho, 4 mil e 300 reais no cofre. Eles não conseguiram, graças a Deus, não conseguiram levar. Chegaram a jogar ele, hein? É, jogaram lá no aeroporto. O empresário acredita que eles tenham fugido em uma caminhonete. Sempre tem uma equipe, né? Sem dúvida, um sozinho não faria isso, não. Tem mais gente que tem, naturalmente, com inteligência para o mal, né? Há 22 anos, ele tem a loja e foi vítima de bandidos pela primeira vez. Para evitar uma nova visita indesejada, ele vai reforçar a segurança. Mas o sentimento de revolta, esse não vai passar tão cedo. Sente impotente, né? Sem dúvida, você fica amargurado com isso, né? Porque não tem condição. É de menor, é de maior, prende, solta. Não adianta. Não está chegando do jeito que a gente gostaria que ficasse, né? Que fosse, sem dúvida.